E aí pessoal, dando sequência aqui ao terceiro e muito provavelmente último vídeo aí, referente ao capítulo 4 Você estará aí iniciando o ranking dele, confere? A partir de agora, o Gurumajima vai ter aqui no mapa uma seta roxa marcando a posição dele, tá? Em alguns momentos, claro, né? Se você quiser que ele apareça, você pode entrar e sair dos locais para atualizar o ponto Ele estará aí com uma seta roxa andando aí pelo mapa, né? Nas ruas O que acontece? Assim que você sair daqui do Clube Asa, né? Foi o final do último vídeo aí Você já vai fazer aí dois troféus É o Swing for Defenses, que está aqui na descrição do canal aqui embaixo E também o Lex Fight, ele estará aqui também embaixo na descrição deste vídeo Então já faça esses dois aí imediatamente, tá bom? Lembrando que você deve ter feito aí a substória de número 56 Como eu disse, não passe desse ponto aqui agora Se você não tiver feito a substória de número 56, tá bom? Se você não tiver feito, complete os outros substórios aí Para você conseguir a quantidade de dinheiro possível E também as outras de rua, né? Que elas te dão um ponto também Então dessa forma aí você vai juntar a 600 E E fazer a substória de número 56 Beleza, feita a substória de número 56 Agora, e também os dois troféus que estão aqui embaixo na descrição Que eu acabei de falar A gente vai encontrar pelo mapa aí o Breaker Majima Então entre e sai dos locais Para que atualize o local aqui, o mapa E o Goro Majima esteja com essa seta rosa andando pelo mapa aí E quando você encontrá-lo Ele deverá estar com uma aura vermelha Tanto nos ombros quanto na cabeça E você deverá vencê-lo Para poder continuar Beleza Tendo feito a luta contra o Majima aí O Breaker Majima, né? Que é o Majima com a aura vermelha E ganhar dele Você vai ter recebido o SMS, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar o SMS com vocês aqui É esse aqui do Nishida, ó Isso, é esse aqui do Nishida, ó Informando que ele vai estar na Provavelmente na Chikifuru Street e tal, né? Mas é esse SMS que você vai ter recebido aí Beleza Tendo recebido aí este SMS A gente vai deslocar lá para o Pocket Circuit Para a gente poder lutar com o Goro Majima Para mim talvez não vai estar disponível, né? Lutar não, né? Disputar uma corrida Para mim talvez não esteja disponível Porque eu não fiz o Subscore 56 ainda Mas para você que já fez ela aí Agora é importante, né? Neste momento aqui Então você vai lá Para você poder correr contra o Goro Majima Então eu vou deslocar até lá Para ver se eu consigo, né? Disputar com ele aí E se eu conseguir disputar Eu vou Entrar lá para poder fazer a configuração do seu veículo Para o que você ganha do Goro Majima, tá? Então eu vou deslocar para lá Agora Bom pessoal, estando aqui de fora do Pocket Circuit Eu vou entrar para ver se o Goro Majima Ele me desafia, tá? Se não desafiar eu vou voltar aqui mais uma vez Eu vou sair e entrar de novo Para ver se atualiza Para ver se a gente consegue lutar contra ele aí Mas acredito que não vai dar não Porque eu não fiz a Substore 56 ainda Aqui, você deve andar até mais ou menos por aqui Então Não fui desafiado Vou tentar mais uma vez Bom, eu não fui desafiado pelo Goro Majima não Mas muito provavelmente você Terá sido desafiado por ele Então eu vou falar a configuração aqui do carrinho Eu acredito que você já tenha se habituado Habituado aí com a dinâmica do vulgo Então eu vou falar para você aqui A configuração que você deve usar Para correr contra o Goro Majima Se porventura você não ganhar dele Basta você, quando sair aqui Você conversar com ele novamente E pedir para correr contra ele E dessa forma você vai correr novamente contra o Majima aí Não sair do local até ganhar dele Beleza? Lembrando que você pode adiantar o tempo Apertando o analógico esquerdo para o lado direito E quando o carrinho agarra Você aperta a bolinha E jamais use triângulo Beleza? Jamais utilize o triângulo aí Tá bom? Então depois de ter feito a Substore 56 Encontrado o Goro Majima aí Com a aura vermelha na rua Ganhado dele Você vai vir aqui para o Pocket Circuit Para ser desafiado pelo Goro Majima Então vamos lá Quando você for desafiado pelo Goro Majima A configuração do seu carro vai ficar o seguinte Lembrando que essa é a primeira corrida Haveram outros aí mais para frente Em tiros Eu vou só colocar aqui Vou mostrar para vocês aqui Lembrando que Substituindo aqui o rapaz pelo Goro Majima É só para mostrar a configuração mesmo do carrinho O carro que eu sugeri para vocês aí É esse aqui Então aqui em Customize Você vai colocar aqui em Chides Slim Chides Plus Então é esse aqui Você vai colocar para correr quando o Goro Majima Em Frame Speed Frame Plus Aqui eu não tenho ele Então é o Ah não tem aqui É isso aqui Speed Frame Plus Em Motor Speed Motor Plus Que é esse aqui Em Gears Balança Gear Tools Que é esse aqui Em Battery Regular Battery É essa aqui Em Bumper Você vai colocar em Noni Em Bumper você vai colocar em Noni Essa suspensão muito provavelmente não vai ter para você essa opção aqui não É só até Bumper mesmo Você vai colocar em Noni E vai aí correr contra o Goro Majima Mais uma vez lembrando Que se você perder para ele Basta conversar com ele novamente E tentar aí Para ganhar dele Tá bom? Não sair daqui sem ganhar do Goro Majima Feito isso aqui pessoal O que vai acontecer? Você vai sair daqui né Lógico E você vai continuar lutando contra o Goro Majima aí Até alcançar O Rank D Até completar o Rank D aí Tá bom? Então preenchendo a barrinha do Rank D Aí Você vai receber uma ligação né Para falar que o evento para o Rank C já estará disponível Disponível né Disponível foi boa Vai estar disponível né Então assim que você completar a barrinha de Rank D Você vai receber a ligação Informando que o Rank C estará disponível Aqui neste local Tá? A verão é um ponto verde aí Aí você já deve saber qual ponto verde É uma bolinha E você vai deslocar para cá Para conhecer o Goro Majima aí De zumbi Tá bom? Então eu vou completar a barrinha aqui do Rank D E assim que eu conseguir Eu volto com o vídeo aí Beleza? Beleza pessoal Tendo vencido aí o Goro Majima Pela última vez né Guardar aí a ligação Talvez demore um pouquinho aí Vou entrar aqui em algum local E sair novamente Para ver se atualiza Beleza pessoal Atualizou aí Ligação Recebida aí Depois de algum tempinho aí Uns dois minutinhos Beleza O local do Goro Majima Estará Ativo Para passagem de Rank Então a gente vai deslocar até lá É ali ó Beleza pessoal Vou enfrentar uma Majima aí de zumbi Daqui a pouco volto com o Ligio aí Bom pessoal Finalizei a luta aí Contra o Goro Majima zumbi No final Quando você estiver matando ele aí Você pode usar as bicicletas né É Com o estilo Brawler Você aperta a bolinha né Depois de estar com a barra de hat cheia E aperta o triângulo Perto do Majima Que arrancará bastante sangue dele aí Beleza Então vamos seguir aqui E a gente avançou aí para O Rank em si O que acontece pessoal Agora Você enfrentará também o Goro Majima Saindo aí do bueiro Tá Então você pode ir aqui no troféu Majima from Belon Que está aqui na descrição aqui do canal Está logo aqui embaixo Majima from Belon Tá Que você já A partir de agora Você já pode fazer Este troféu aí Que é o Majima saindo do Bueiro Beleza Se você quiser Já pode fazer ele aí Ainda no Rank em si Aqui também pessoal Você terá que encontrar O Goro Majima aí É Vestido de policial Tá Então aquela barrinha Rosa que eu falei aqui no mapa né Com o Majima aí ativo né É Estando aqui no Rank em si Você deverá encontrá-lo aí Ele vestido de oficial Que é o policial né A partir do Rank em si Agora ele já vai estar assim Então sempre que você encontrá-lo aí Derrote-o E depois de você derrotar ele aí Vestido de policial Você deverá vir aqui ó No Clube Siga E ganhá-lo aí Em uma partida de Metsu King Eu vou ver se eu encontro ele aqui E assim que eu encontro ele vestido de policial Aí eu volto com o vídeo Mas se eu não encontrá-lo Eu vou lá na Aqui próximo ao Clube Siga Pra me fazer A configuração pra vocês aí Da forma que você ganhe dele Tá bom Beleza pessoal O Majima está aqui ó Eu vou ver se ele está vestido de policial Tá Se estiver eu ganhar a luta dele E depois eu venho aqui para O Clube Siga Pra gente ganhar O Uma partida aí De Kata Metsu King né Então Vamos lá Ou não né Eu vou só mostrar pra vocês aí Como é que se faz Olha lá Não é o Majima vestido de policial Tá pessoal Então o que acontece Eu vou sair correndo aqui dele Porque não é ele Você deverá encontrar ele aí Vestido de policial Tá Dessa forma aqui ó Que eu falei pra vocês Depois que você vencer ele aí Você vai vir aqui para o Clube Siga Porque você vai receber o SMS Tá Depois que vencer dele aí Vencer ele né Você vai receber o SMS Para você vir aqui no Clube Siga Então Aqui no Clube Siga É Você vai conversar com o menino de jaleco branco E o O Goro Majima Ele vai intervir É Na sua conversa aí Então o que acontece Na hora da luta aí Você vai Fazer a seguinte configuração Para ganhar Do Majima A primeira escolha sua aí Da carta É Você vai colocar A maior pontuação sua aí É Para a pedra né Que é aquela mãozinha fechada de vermelho A primeira carta sua tá A melhor pontuação que você tiver dela aí A segunda carta Também de atributo pedra Na parte superior esquerda tá Você vai ver aí em cima lá Escrito de vermelho Você vai na segunda opção aí tá Que é escrito de vermelho E também vai escolher a melhor carta Que você tem né Com maior pontuação Beleza A terceira e a quarta escolha Que é referente me parece que A papel e tesoura Tanto faz Beleza Porque você vai vencer ele Utilizando A pedra Então você vai iniciar a partida Vai pular aí Apertando Start né E vai usar sempre o triângulo aí Que é a mão fechada De pedra Tá E muito provavelmente Você vai ganhar dele aí Se não ganhar Quando terminar a partida Basta você conversar com ele de novo aí Que ele estará ao seu lado E batalhar com ele novamente Vai repetindo o processo Até você vencer ele aí Outra coisa né Depois que você fez isso tudo aí Ganhou do Magima Lá no Clube Siga Aqui no Clube Siga né Você vai lutar com ele Até atingir a barra de ranking C E a partir daqui Você não conseguirá avançar Para o ranking B É só posteriormente Nos outros capítulos Que a gente vai avançar Para o ranking B Então Tudo que você tiver De pegar agora Você pegue né Tanto as Substores As Walker Cases Que estiverem disponíveis Para você As cartas Matsuking Tudo que tiver disponível Você pode ver Que também nesse barco Você vai ter que consumir As bebidas aqui E também Os outros pontos aqui Restaurante Lanchonete Já vai fazendo isso aí Para completar A Complexion List Então Quando você completar aí A sua barrinha De ranking C O Magima Ele estará aqui Você vai receber Um SMS Informando que ele está Descansando Ele vai estar aqui ó Tá No West Park Então você pode ir lá Que ele Estará fumando Beleza E só voltará aí No capítulo 8 Então como eu disse Faça todas as Substores Ganhe as Substores 56 É que ele é muito importante Faça os troféus Que estão aqui Na descrição Referente Aos encontros Com o Magima Faltará apenas Um encontro Que é o Magima Com a Aura Vermelha Que mais pra frente Eu vou falar dele aí Beleza então pessoal Feito tudo isso aí A gente vai seguir agora Para o ponto rosa A gente vai seguir Para o ponto rosa aqui Para a gente dar sequência Aí Ao jogo Tá bom O que acontece Antes de ir pra lá A gente vai aqui no Don Quixote Você vai aqui no Don Quixote Que é esse local aqui E você vai comprar um plate E também uma água Vou mostrar pra vocês aqui Aqui você vai aqui no Don Quixote Antes de seguir para o ponto rosa Você vai comprar aqui Com o vendedor Aqui ó A água Aqui ó Que é essa água aqui Tá E também o plate O plate já tem Tá vendo Tem dois amarelos Um amarelo e um prata ali Mas se você não tiver Você vai ter que comprar Pode ser esse prata mesmo aqui Beleza? Aí você vai sair aqui do local E seguir pra cá Lógico No ponto rosa Beleza? Então bora lá Não esqueça de trocar Seus pontos de CP Aqui com o Q1BOB Beleza? Sempre que der Troca os pontos de CP E também suave A árvore de habilidade Beleza pessoal? Utilize suas experiências Para gastá-los aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? Bom pessoal, o que acontece? A gente vai seguir a Hakura aqui agora E quando observar aí, vai ter uma luta daqui a pouco E como eu já orientei vocês aí Você com certeza já passou no Don Quixote Já comprou água e o Plate Basta você seguir aqui o vídeo Vai ter uma luta, o vídeo não A sequência aqui do modo história Você vai ter que dar água e o prato com o cachorro E depois o capítulo será finalizado Beleza? Eu disse aí que eu falaria sobre o troféu Break it down Que é o encontro do Majima Encontro com o Majima Com a hora vermelha O Break Majima Mas eu já sugiro que você faça ele também aqui Beleza? Se porventura você não conseguir fazer aqui Porque pode ser que esteja bugado Alguma coisa assim Você pode deixar para os próximos capítulos aí Não tem problema não Mas se você quiser Você já pode fazer nesse capítulo aqui Basta então aqui na descrição No vídeo aí do referente ao troféu Break it down E fazê-lo neste capítulo 4 Beleza? Peço que curtam aí pessoal Compartilhem, se inscrevam no canal Que você dá de grande avudo aqui Para que a gente possa continuar fazendo os vídeos Beleza? Um grande abraço a todos e Valeu!